Nós estamos na linha neste momento com o presidente da Federação das Câmaras Logistas do Rio Grande do Sul, o senhor Vitor Augusto Coque. Senhor Vitor, seja bem-vindo em nosso programa Conceito e eu lhe questiono inicialmente quais as profissões que o mercado mais necessita. Boa tarde. Boa tarde. É um privilégio poder participar do programa Conceito. E olha, na verdade, hoje nós vivemos aí uma situação bastante difícil, especialmente no varejo, onde nós temos aí a nossa origem, na questão de uma mão de obra especializada. Eu vinha escutando agora, por poucos momentos, as afirmações desse cidadão que conversou a respeito da qualificação e nós no varejo temos aí uma dificuldade muito grande, especialmente quando se trata na questão de vendedor, onde ele lida diretamente com o nosso maior patrimônio, que é o cliente. E nós encontramos dificuldades porque não existe ainda uma especialização, uma formação e tampouco uma consciência dos varejistas, em geral, de todos os portes, do micro, pequeno, médio e o grande, de que nós precisamos investir na preparação dos nossos colaboradores. Mas existem muitas oportunidades hoje no mercado, especialmente no varejo, todos os setores estão necessitando de mão de obra, mas especialmente dessa mão de obra que foi abordada no assunto, que é a mão de obra qualificada. Boa tarde, Vitor. Aqui quem fala é Bruno Rodrigues. Olá, Bruno. A minha pergunta é sobre se as empresas da área do varejo, elas estão oferecendo também a qualificação e como é que funciona essa qualificação? Ela é voltada para o desenvolvimento de um melhor atendimento aos clientes, esse tipo de coisa? Nós, na aceleração das CDLs, a aceleração das câmaras de dirigentes logísticos do Rio Grande do Sul, e que nós temos hoje 151 CDLs nas principais cidades do Rio Grande do Sul, e lá em 2007 nós construímos uma agenda estratégica, onde nós colocamos um lema bastante ousado, que é sermos referência mundial em 2017 no Rio Grande do Sul na questão de atendimento do varejo. E a partir de então, quando nós elaboramos essa agenda estratégica, nós definimos uma série de questões, e uma delas é justamente a qualificação do comércio, e começando pelo proprietário, pelo empreendedor, pelos sócios, ou seja, pela equipe de gestão da empresa. E nós elaboramos um projeto chamado Q Comércio, que ele é muito similar já ao PGQP, onde nós temos hoje a indústria muito qualificada no Rio Grande do Sul, com resultados excelentes, e dependendo, logicamente, de alguns resultados da questão econômica e tributária do país. Mas em termos de produção, hoje a indústria está muito adiantada e muito qualificada, e nós queremos também trazer isso para dentro do comércio, e esse Q Comércio, ele justamente é um programa de qualificação, onde nós, através de treinamentos e capacitações, que são ordenadas, a primeira etapa em 90 dias, onde nós transferimos conhecimentos básicos e essenciais a esses empreendedores do varejo, para que eles possam controlar melhor os seus negócios, tanto na área econômica financeira, como também na área de negócios, prospectando novos negócios, fazendo um plano de negócios, fazendo um plano de marketing, um plano de comunicação eficiente. E esses primeiros 90 dias, então, após cumpridos e avaliados, eles certificam o lojista com um troféu e com um reconhecimento, que nós chamamos e denominamos de prata, onde ele já começa a primeira etapa. E depois são mais duas etapas consecutivas que nós temos, e fazendo, então, com que essa empresa fique preparada e transfira esse conhecimento e essa capacitação aos seus colaboradores. Boa tarde, Vitor. Aqui quem fala é Jean. Usando até uma frase que você falou numa palestra, que foi preferida por você há poucos dias, hoje necessitamos de altos níveis de excelência para viabilizar o alcance do sucesso e fidelização por parte dos clientes. Como as empresas hoje podem trabalhar os seus colaboradores para atingir esses objetivos? Primeiramente, eu acho que nós podemos atingir esse objetivo colocando ao alcance dos nossos colaboradores a capacitação. Nós precisamos ter consciência de que o investimento é constante, assim como também foi mencionado anteriormente, não existe mais hoje um conhecimento definitivo, especialmente com as mudanças que acontecem no mercado e com essa integração que existe hoje com o mundo, com os países. Enfim, você tem uma facilidade muito grande de adquirir produtos de qualquer parte do mundo. E isso faz com que nós tenhamos que, obrigatoriamente, sermos mais competitivos. Então, o empresário tem que ter consciência de que ele precisa disponibilizar para o seu grupo, para a sua equipe de trabalho, as ferramentas necessárias, começando pela capacitação, promovendo cursos, treinamentos constantes, reuniões semanais, reuniões mensais, avaliação de resultados. Essa é uma atitude que é extremamente necessária e que muitas vezes nós comerciantes, especialmente de micro e pequeno porte, não tem uma atenção devida a esse aspecto de medir resultados. Se nós não medimos, nós realmente ficamos com dificuldades de mudar estratégias, de mudar o direcionamento das nossas operações. E hoje se fala muito também em inovação, se nós não observarmos a nossa operação com detalhamento, identificarmos onde nós temos problemas, onde se fala muito em gargalos, ou seja, onde um fluxo maior vem e tranca numa operação da nossa empresa, que pode ser, inclusive, atendimento ao nosso cliente. O atendimento não sendo satisfatório, você não consegue concretizar o negócio, especialmente ter lucro no negócio. E você não tem também, logicamente, a fidelização desse cliente, que com uma experiência ruim ele troca de empresa, ele troca de loja para comprar o próximo produto da sua necessidade. Então eu acho que nós devemos começar, sim, pela qualificação dos nossos colaboradores, treinamentos constantes, levar a sério que precisamos aplicar ferramentas de gestão nas empresas, porque a operação por si, como nós fazíamos um tempo atrás, ela não hoje mais cabe na competitividade que existe no mercado. Boa tarde, Vitor. Eu sou o Martim. Eu acho que nessa relação do emprego, quando tu entra, quando tu é um jovem sem experiência, tu encontra muitas portas fechadas. Como tu analisa essa exigência que as empresas têm por experiência, quando tu, se é um jovem que não possui essa experiência? Essa é uma dificuldade que nós temos no meio empresarial, no mercado. A pessoa jovem, ela não tem o crédito que muitas vezes deveria de ter para que ela possa aprender e assimilar, então, aquelas tarefas pela qual ela seria contratada ou é contratada. E nós temos um programa no SEBRAE, justamente, que foca esse aspecto, que é parceria com as universidades e chamado Negócio a Negócio, onde nós buscamos os universitários, os estudantes dessas faculdades e universidades, preparamos eles e indicamos para as empresas, para que eles possam, então, transferir aquele aprendizado acadêmico para a operação. Lógico que nós sabemos que nem tudo que é ensinado dentro de uma academia, dentro de uma universidade, a prática é fácil, a prática é praticável, né? Aquele ensinamento praticável de imediato. Mas esse conhecimento adquirido, justamente nas universidades, nas faculdades, ele dá um lastro muito consistente às decisões, ou seja, ele começa a criar parâmetros e normativas dentro da empresa e que pode transformar o resultado e transformar essa empresa numa empresa sustentável economicamente, ou seja, uma empresa que dá muito lucro. Então, existe um problema muito sério, realmente, na oportunidade ao jovem e nós precisamos trabalhar isso e quebrar esse paradigma, porque os jovens, hoje existe, assim, uma mudança muito grande no jovem. O jovem, ele procura, ele pesquisa, ele não cansa em buscar transformações e melhorar os processos. E precisa se oportunizar, então, dentro das empresas, um espaço para esses jovens poder, então, realizar o seu conhecimento e a sua aptidão. Boa tarde, Vitor. Eu me chamo Matheus. Como que está a situação das pessoas com mais idade? Ainda há espaço para elas no mercado? Elas buscam especializadas para buscar essas vagas? Na verdade, o que acontece hoje, o mercado, ele está carente de profissionais, ou seja, a mão de obra está em falta. Você pode ver na construção civil, você pode ver no comércio e na própria indústria. Existem, hoje, muitas oportunidades, onde nós tivemos aí uma mudança na economia do Brasil, iniciado lá em 1994, quando nós tínhamos uma inflação muito alta. E isso foi transformado, quando foi combatida essa inflação, e hoje, com a economia equilibrada, muita geração de novos postos de trabalho, nós tivemos aí, no mês de setembro, mais de 100 mil postos de trabalho gerados nas micro e pequenas empresas do país. Então, a mão de obra, ela está escassa, e hoje, quando me perguntavam, essa semana, a respeito das vagas temporárias, e se haveria um foco para alguma idade, e se não haveria qualquer restrição a pessoas com uma idade mais avançada, eu não vejo, hoje, restrição nenhuma. O que nós precisamos, sim, é uma mão de obra que esteja apta ou que esteja pronta a aprender aquela função e exercê-la, não importando a idade. Hoje, nós vemos no comércio muitas pessoas acima de 60 anos, já aposentadas, e exercendo funções muito importantes dentro da gestão das empresas. Muito bem. No programa Conceito, participação ao vivo do presidente da Federação das Câmaras Logistas do Rio Grande do Sul, o senhor Vitor Augusto Koch. Senhor Vitor, para a gente encerrar essa entrevista, o que os dirigentes logistas visam para o curto e médio prazo em matéria de enriquecimento do seu material humano? Olha, justamente, esse é o fator que nós falávamos anteriormente, que é o que é comércio, e nós tivemos a nossa convenção estadual logista, agora, no início de outubro, em Porto Alegre, e nós tivemos a presença de mais de 1.500 empreendedores, e aqueles empreendedores puderam ver mais de 200 empresários e empresas que foram certificadas, então, com o troféu Q Comércio, e mostrando a eles que é possível, sim, nós qualificarmos, nós disputarmos o mercado com as grandes empresas do varejo, mas para isso é necessário que haja interesse, que realmente haja um propósito definido, e que as empresas precisam acordar, porque quem não se qualificar realmente está fora da disputa do mercado, e não tem uma vida muito longa frente à competitividade que se apresenta em todo o mercado. Muito bem, agradecemos ao senhor Vitor Augusto Coque, presidente da FECDLs do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor Vitor, bom fim de semana. Muito obrigado, igualmente, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.